Porque realmente tinha necessidade de rever alguns concípulos de base à contura e porque para mim era importante perceber que a computadora realmente resulta em casos de dor e com resultados praticamente imediatos. E o que realmente verifiquei nesta formação é que em termos de prática clínica os resultados, ou em nível, principalmente na dor que é de que se trata esta formação, realmente são imediatos. E é um curso, é uma formação que eu recomendo a qualquer profissional da área porque realmente também é uma ocasião de rever conceitos mesmo antigos do que é realmente a arquivontura, no que é que a arquivontura se baseia e simplifica muito a metodologia, e simplifica muito a compreensão do que realmente interessa nesta prática.